Olá meus amigos, minhas amigas do YouTube, seja todo bem-vindo ao nosso canal Betinho Pitaias eu sou Gilberto Oliveira e eu falo aqui da cidade vermelho novo, Minas Gerais só né gente, pra poder tirar a dúvida né, de algumas pessoas aí sobre polonização feita por abelhas ó, como vocês podem ver aqui ó, agora são 5 e meia mais ou menos né, da tarde as abelhas estão fazendo aqui o processo de polonização, aqui é uma variedade orange G1 aí o que acontece, tem algumas pessoas perguntando a respeito né, de fazer teste de fertilidade na hospital pra gente fazer esse teste gente, só se for uma coisa controlada e você tampar né, as flores e tampar os estigmas porque aqui como vocês podem ver ó, essas duas flores estão abrindo agora né e aqui ó, tem uma flor que abriu ontem e mesmo assim né, ela tem abrido ontem, as abelhas estão aqui rodeando ela e tentando entrar nela se fosse uma variedade que não fosse alto fértil, no caso aqui a orange G1 é alto fértil né mas se ela não fosse alto fértil, as abelhas poderiam estar polonizando ela no outro dia a polonização vale depois de 24 horas então se fosse, vamos dizer assim, uma Delight né, uma Dark Star que não é alto fértil e estivesse próximo aqui né, das orange G1 as abelhas poderiam estar fazendo essa transferência de pólen e essa flor aqui ó, consequentemente poderia estar sendo vingada né mesmo ela não sendo alto fértil ó, viu como é que tá cheio de abelhas aqui ó então gente, pra você fazer o teste, se é alto fértil ou não só se você tampar o estigma e isolar a flor se não, qual o risco né, das abelhas estarem fazendo a polonização mesmo no dia seguinte aqui né gente, uma ótima cena aqui ó, pra compartilhar com vocês né a Mangava também faz aí o serviço da polonização é um vídeo curto né gente, espero que eu tenha conseguido tirar né essa dúvida aí que alguns amigos do Youtube tem né clientes de muda né, que acompanham o nosso trabalho aí as abelhas podem fazer a polonização mesmo no outro dia então pra você ter certeza se uma variedade é alto fértil ou não você tem que tá polonizando ela com o próprio pólen tá isolando o estigma aí sim você vai saber se é alto fértil porque pra quem tem mais variedades né tem aí variedades e dezenas, centenas de variedades aí de pitaia pode ocorrer o risco das abelhas fazer essa troca de pólen no outro dia que ainda funciona é lógico que se for feita né gente, no mesmo dia os resultados são melhores mas pode ser feito aí depois de 24 horas aí ó que ela vai vingar também então um abraço a vocês aí né e muito obrigado a vocês aí que acompanham o nosso trabalho